. Eu ouço muito essa pergunta, será que eu posso deixar meu filho pequeno, meu filho de seis meses ou de oito meses, de três meses sair para a pracinha e se expor ao vento, à terra, à sujeira? Nesse Brasil urbano, então, onde vive a maior parte da nossa população, também está muito difícil ser criança. A gente vive em cidades muito assustadas, pelas estatísticas dos assaltos, da violência, então as pessoas tendem a confinar seus filhos em casa. A rua deixa de ser um lugar de encontro, para ser um lugar de passagem. Eu sei que na cidade eu não vou poder andar, então eu não sinto muita falta, porque eu também nunca tive a oportunidade. Como esperamos que os filhos de hoje se cresçam, se sentem uma conexão com a cidade, se sentem saudáveis e se sentem e se sentem confiáveis na cidade? Se eles estão vivendo todas as suas vidas, em portas e em caixas. Está se tornando tradicional nesse nosso meio urbano de que a natureza é suja, de que a natureza é perigosa, de que a natureza traz doenças, quando é exatamente o contrário. Então é importantíssimo que a criança esteja em contato com a grama, com a terrinha, com a pedrinha, com o tronco, porque isso vai alimentar a sua imunidade, as suas defesas para que ela se torne mais saudável. As crianças confinadas em casa, isoladas da natureza, tendem a ficar muito mergulhadas nos eletrônicos, e a gente tem visto, assim, como um efeito, como consequência do uso de telas, de isolamento, dificuldade de relacionamento, confinamento em casa. Eu tenho visto muitas crianças engordando porque fazem cada vez menos exercícios, passam horas e horas no sofá, com seus celulares, com seus videogames. Com toda essa conjunção de fatores negativos, de fatores opressivos sobre a infância, ela acaba se tornando sintomática. E aí ela começa a ficar rebelde, insone, começa a engordar, começa a ficar mal comportada, não vai bem na escola. E aí o que a sociedade faz, em vez de olhar para essa infância cheia de opressões, cheia de fatores negativos, em vez de tentar reverter esses fatores e tornar essa infância uma infância mais natural, mais saudável, a gente cria um outro fator nocivo, que é a medicalização. Eu vejo que nós estamos novamente buscando explicações do campo da medicina para justificar dificuldades no campo da educação. Quer dizer, hoje nós somos o primeiro país a consumir o rivotril, que é uma droga voltada para o público adulto, vamos chamar assim. E para as crianças, que é o metilfenidato, nós somos o segundo país maior consumidor de metilfenidato do mundo. Há pesquisas que indicam que a interação da criança com a natureza é benéfica do ponto de vista da saúde, de uma maneira geral, e da saúde mental em particular. Tem um grupo americano que pesquisa especificamente isso e que mostra que crianças que interagem com mais frequência com ambientes naturais que brincam em espaços mais abertos e com frequência isso está incorporado à vida delas, que a intensidade de sintomas de hiperatividade e déficit de atenção é menor. É tão maravilhoso ser o explorador, e eu vou descobrir o que está lá. Isso é maravilhoso, e é terrível para deprimir crianças de isso e dizer, não, nós precisamos proteger você, você não pode ir para explorar, você não pode ir para o mundo. e os filhos amam ter essas experiências exigentes, essas experiências onde eles tentaram algo, onde eles experimentaram algo novo, onde eles exploraram algo que não haviam visto antes. em casa, a gente só tem que ficar sentado olhando para a TV, porque não passa nada legal. Mas aqui a gente pode correr na trilha, pode ver o rio, ver os peixinhos, tomar vinhos de rio. é bem mais legal do que ficar em casa. A conexão com a natureza aumenta o stress, aumenta a depressão, aumenta a obesidade, aumenta o rio, aumenta a longevidade, aumenta o dorme, aumenta o sentimento, aumenta o olho. E se você tem uma doença, se você tem uma doença, que todos os outros que podem fazer essas coisas, todos os outros que podem tomar. E uma doença que não tem mais side effects, só que talvez um anjo ou algo, eu tenho isso, e nós estamos destruindo isso. Quando você olha para o que e por que nós precisamos de nature, é porque é que nós somos, nature. Uma das principais predisposições que nós temos é a relação com natureza. Nós precisamos de natureza para o nosso físico e o nosso psicoagôlismo, e o nosso espírito. Os filhos precisam de todos os dias contactos com a natureza, em suas vidas. Eles precisam de construir essa conexão com as plantas, com os animais, com o ambiente e com o planeta. E se os filhos não conseguem essa conexão, como esperamos que eles cuidem do planeta? Tchau! E aí Obrigado.